Fala galerinha, bem-vindo ao canal Abelinho Fera. Hoje, como vocês podem ver no título do vídeo, a gente vai fazer um tour pelas nossas tatuagens. Então, solta a vinheta e bora acompanhar comigo. Já deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho pra você receber todas as notificações aqui do canal que a gente tá postando com muita mais frequência. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas tatuagens e as tatuagens do Vitor Lelis. E aí, Vitor Lelis, vamos mostrar as tatuagens? Véi, não mostra no vídeo, olha o valor que deu essa conta aqui do correio. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Só não vou mostrar no vídeo, mas vou deixar essa assim. Mas é de um mês? De um mês? Eu tô ferrado, véi. Meu Deus do céu. Esses fretes tão muito fracos, tá bom? Eu tô ferrado. Nossa. Só isso que eu digo. Ó, ó, sabe o que é isso? 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 Conta pra bagaça. Tô só vendo se eu achei meio... Sei lá, vamos ver se tá certo isso aqui, conferir aqui. Vitor Lelis, no vídeo de hoje a gente vai mostrar as nossas tatuagens. Beleza? Beleza. Não, escondeu. Então, só que as suas aí, que tá com bastante palinho, você vai dar no rapaz. Vou raspar ali rapidão. Tá. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas tatuagens pra vocês. Eu tenho três tatuagens e o Vitor tem duas. Então, se você não conhece ainda as nossas tatuagens, fica até o final do vídeo, hein? Gente, eu pedi o Vitor pra mostrar aqui, ó, a blusinha que eu tô. Eu tô com a blusinha dele. Eu achei essa nova coleção muito, muito linda, sabe? Da Midi, e vou mostrar pra vocês que eu adoro camisetonas, assim, sabe? Pra usar de casa, sair. A maioria das blusas que eu compro, eu compro na sensação masculina mesmo. Tirando o top, né? De academia, essas coisas. Mas, blusa mesmo, eu adoro esses blusões, assim. Vou mostrar pra vocês. Lembrando que na Midi você tem cupomzinho do Jusquanto Ba. Olha aí, gente, a blusinha que eu falei pra vocês. Eu peguei essa dos Lelis, roubei ela e roubei tá. Roubou, né? É, não pra sempre, não, que eu gostei dela também. Ela é muito bonita, né? E ela faz parte da nova coleção masculina, que é essa daqui, ó, da Midi. Então, vai lá no site se você gostou dessa blusinha, cupomzinho, desconto, ba. Isso aí eu devolvi ela agora. Não, eu vou ficar calando o vídeo todo. Bora, vamos lá? Vitor tá arrastando aqui, ó. É que eu não ia tirar os pilos. Porque aí dá pra ver muito melhor a tatuagem também. Assim ainda não dá pra ver direito. Ah, eu falei errado. Você também tem três tatuagens. Eu tenho... Não, atualmente eu tenho... É, três tatuagens. Uma cobriu. Era pra ser quatro. Uma cobriu, agora são três. Eu falei que era duas. Não, são três. Então, o Vitor tem três. É porque duas viraram uma só, né? Vamos mostrar certinho pra galera. Vem bem. Nós dois temos a mesma quantidade. Olha que coincidência. Mais uma sua aqui, ó. Nem conta. Depois eu vou mostrar. Tá, claro que conta. Tá, sei. Terminou, mocinho? Não, ficou bom. Então vamos... Acho que aqui é melhor, né? É, pode ser. Ah, o dos também é melhor. Vamos primeiro. Você vai mostrar os meus primeiros. Tá, a primeira que eu fiz o ver, né? Ah, eu vou mostrar as suas. Ah, tá, tudo bem. Deixa eu mostrar depois. Tá bom. Deixa eu mostrar as suas. É que deixa eu ir no suspense. Tá, vamos ver então. Bom, eu tenho três tatuagens. Eu vou mostrar a minha primeira tatuagem que eu fiz quando eu tinha 17 anos. Minha mãe teve que assinar e tudo pra eu poder fazer. Que é... Eu já sei qual que é. Mas acho que a maioria das pessoas não sabe. Não, não sabe. Porque eu não entro a parte. Não, não sabe. Então, é essa daqui. Peraí, tá no sol, tá meio ruim. Vai pra trás. Pequenos passarinhos. O que é que você fez tatuagem? Eu cheguei pro tatuador e falei, eu quero um corvo no pescoço. Aí ele falou assim, não, não vou fazer. E me mandou embora. E eu fiquei muito triste. Aí ele falou, pensa numa tatuagem legal. Se quiser ter aqui um catálogo e tal. E dentro do catálogo dele eu escolhi esses passarinhos. Eu queria um corvo porque eu queria um pássaro. Pra representar a liberdade. E enfim, eu queria isso. E eu tatuei esses passarinhos como minha primeira tatuagem. Eu lembro até hoje, foi 80 reais. Foi o preço mínimo que eu falei. É, não foi tão caro não. Tá ok. Tá durando até hoje, mas tá durando mais porque você cuida, né? Eu cuido, eu sempre passo. Não porque a tatuagem é qualidade absurda, porque você cuida muito. Bom, minha segunda tatuagem foi já quando eu tinha 18 anos. Foi essa daqui. Essa é bonita. Não chega pra trás e não pega. Inclusive, ela precisa de retoque. Ah, tá bem bonita, velho. Já tem quantos? Seis anos. Seis anos. Seis anos. E eu nunca retoquei ela. Tá top, velho. E ela é aparelada. E eu sou morena, né? Tá top isso. Olha, ainda mais sua pele não é branquinha, branquinha. Mas ela tinha detalhes em laranja e amarelo que somem com o tempo, entendeu? Ela tinha muito mais contrastes. É, mas a Bárbara, velho, ela cuida pra caramba de tatuagem, velho. Ela não falou isso no vídeo não, mas ela passa pro... Ela que me ensinou. Tem que passar protetor, tem que passar não sei o quê. Ah, não pode sair no sol sem nada, né? É, quando eu saio no sol, tipo, por exemplo, tem que caminhar. Aí tem que ir no ar livre. Além do protetor, eu gosto de ter entampada a parte da tatuagem pra ela não ficar muito exposta. Porque é isso que acaba com a tatuagem. Enquanto isso, eu tô aqui pegando sol com a tatuagem pra filmar a Bárbara. Bom, e essa daqui não tem motivo específico que eu fiz assim. É porque eu achei ela muito bonita. E aquarelado tava meio que na moda na época que eu fiz. E eu falei, ah, eu quero ela. Mas eu sofri, viu? Doeu? Nossa senhora! E, tipo assim, se eu fizesse uma sessão, ia sair mais barato. E se saísse em duas sessões, ia ficar um pouco mais chato, né? E, não, doeu pra caramba. Eu tava morrendo, mas, tipo assim... Aí ia passar por outra sessão, mas eu aguentei até o final pra não ter que pagar mais. Essa é a ideia. E, aí foi seis horas que eu fiquei muito sofrido. Parabéns. Próxima. Próxima tatuagem. E terceira e última tatuagem é essa aqui. Essa aí é bonita, mas eu prefiro a outra. Eu prefiro a flor. É uma sereia. Essa sereia é muito triste, na minha opinião. Ela não é triste, ela é introspectiva. Olha, ela não tem nem cara, ó. Olha aqui. É, mas ela é assim mesmo. Não, mas ficou... É bonita. E tá muito bem cuidada também. Olha o que eu invento aqui, né? Essa parte que mais doeu. É, imagina. Nossa, doeu demais da conta. Bonita a tatuagem. Bonita. É, eu gosto dela. Mas eu não... Ela não teve significado. Eu fiz realmente porque... Levanta outro braço também pra você ficar com as duas mostrando aí, ó. Ela não teve significado, mas o que eu fiz ela. Eu achei ela muito bonita, introspectiva. E na época eu me sentia muito assim também, sabe? Então, eu fiz ela meio que tipo assim, me representando. Então é isso, minhas tatuagens. Acabou? Acabou. Não tem mais. Ela é o número 1. Aqui, o número 2. Aqui, bonita. Essa aqui não é bonita. Número 3, a sereia triste. Hoje em dia, talvez eu não tatuaria essa. É? É a única que eu... Mas você pretende fazer mais? Não por agora. Só se eu faço mais pra frente. Porque se eu fizer por agora, por exemplo, não dá pra eu doar a santa. E ficar um monte sem doar a santa. Aí... Mas agora eu não tenho mais vontade de fazer. Agora, por enquanto. Então tá bom. Então é isso. Agora vamos pra vocês. Ó, a primeira que eu fiz, ela não tá mais aqui. Aqui, ó. Eu tinha uma cruz. Dá até pra ver um pouquinho. Não dá? Olha aqui, bem. Dá pra ver? Não dá? Dá. Aqui, o quadradinho dela aqui, ó. Eu tinha uma cruz aqui, que foi a primeira tatuagem que eu fiz. Eu cobri não porque eu queria cobrir. Eu gostava dessa tatuagem da cruz aqui. Claro, simbolizando Jesus Cristo, né? Mas eu gostava dela. Só que teve que cobrir pra fazer essa outra aqui que eu queria fazer pra fechar o monte de braço, né? Mas enfim, a primeira foi a cruz. A segunda foi a que a Bárbara falou que é ridícula. Mas não é ridícula. Ela nem devia ter considerado a tatuagem. Foi a tatuagem que marcou a minha primeira viagem pros Estados Unidos, tá? Mas eu não fiz nada específico. A gente tava lá em Las Vegas, né? Na época era eu, Botura, Aronis e Gorgonoide. A gente foi lá e aí eu fiz isso aqui, ó. E o que que é isso? Isso aqui é que é negócio de vida, entendeu? Aquele negócio de vida. Sabe o que que isso significa, ó? Batimento cardíaco. Toguro já disse. Viver é diferente de estar vivo. Meu batimento tá aqui, ó. É um batimento cardíaco. Aí a gente vai perguntar, ah, por que que você fez essa, Lênis? Porque a tatuagem lá era cara. O Gorgonoide ele fez uma, escreveu o nome dele. O nome dele não, o apelido dele que é Gorgonoide, né? Ele tatuou, tatuou, tipo assim, o Gorgonoide. Foi 60 dólares, velho. 60 dólares. A minha foi 10 dólares. Nossa. Essa aqui. Tava no catálogo. Sabe aqueles catálogos que eles deixam lá? Aí tava catálogo de tatuagens mais baratas e menores. Aí eu peguei essa aqui, ó. Foi a mais bonitinha que tinha no catálogo. Ah, mas se bem agora que você é depilado, tá até mais bonitinho? É, eu tirei o pelo só aqui. Vocês podem ver, né? Em volta ainda tá com o pelo. Tirei só aqui pra mostrar pra vocês. Mas essa aqui eu não me arrependo não, cara. Foi 10 dólares. Tipo assim, eu fiz porque foi minha primeira viagem pros Estados Unidos. Que era meu sonho na época viajar pros Estados Unidos. Eu nunca tinha viajado e sempre quis. Desde que eu tinha, tipo, 15 anos de idade. Eu sempre quis, na época, queria fazer intercâmbio lá. E queria viajar também pra passear, né? Como turista e marcou essa viagem. Então é só isso, cara. Tá aí, ó. E a terceira foi essa aqui, cara. Fiz com o Wagner Salazar, tá? Que é um tatuador muito bom aqui, ó. E a gente fez esse relógio com a bússola, tá? Ele é bonito, ó. Esse aqui é bonito, cara. Tem uma escada aqui, ó. Esse combina com o negão. É. O que eu queria, na verdade, esse aqui era o relógio, tá? O relógio pra simbolizar o tempo. Porque nada vem de graça. Que tudo que você faz leva tempo. E tudo que você quer conquistar na sua vida. E tudo que eu conquistei. Seja minha loja de suplementos, canal, academia, agora. Tudo leva tempo, cara. E a gente tem que esperar. Então eu queria fazer um relógio. E aí eu peguei uma arte mais bonitinha, né? Ou seja, tem um relógio aqui, né? Esse relógio estilo romano. Nossa, esse negócio aqui é muito bonito, tá? Isso, olha. Esse aqui são umas ferragens, né? Ali, ó. Como é que chama isso aqui? Fe... Rodanho? Não. Não sei. Ah, esqueci como é que chama esse negócio aqui. Mas enfim, a bússola aqui também, ó. Que é o nosso guia, né? E aqui tem a escada, ou seja, o caminho. Essa é a minha preferida, sua. Essa é a minha preferida. E aí essa aqui é uma tatuagem só, né? Que eu tatuei aqui e aqui o resto ainda não tinha nada. Aí eu resolvi fechar o antebraço, né? Que eu queria fechar o antebraço. Na verdade, eu queria fechar o braço, né? Mas o braço em si, tipo, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Não sei se eu vou querer competir profissionalmente, entendeu? Virar um pro na Men's Physique. Então, tipo, mesmo que não vai atrapalhar tanto, se eu tivesse que fechar o braço, eu ia ter que fechar o braço todo, né? Até o ombro aqui. Então, tipo, o ombro, velho, nossa. Agora eu tô sem shape. Então o ombro tá ruim. Mas quando fica shapeado, você faz assim, ó. Não, o ombro não tem coragem de tatuar, não. O ombro não tem coragem, não. O ombro vai ficar nua. Não, o ombro não tem coragem, não. O braço eu tenho. O braço aqui eu tenho. O ombro, não. Mostra a última, sua. Já? Não é? Eu achei que era um vídeo inteiro disso, velho. Mas é, velho. Já de quanto tempo a gente tá aqui no assunto tatuagem? Olha aqui, ó. É esse... Na verdade, é uma tatuagem, é um conjunto, né? A gente... Até porque isso aqui não são duas tatuagens mais. É uma só, né? O antebraço. Pá. Entendeu? Virou uma tatuagem só porque completou. Então eu completei o relógio aqui com o leão. Tá vendo, ó? Completei o relógio aqui com o leão. Leão também representa Jesus Cristo, leão de Judá, né? Então aqui tem o leão. E aí vai complementando aqui, ó, com o mesmo estilo que tinha nessa outra. Ou seja, os relógios, aqui as engrenagens. Esse era o nome que a gente queria lembrar. As engrenagens. E aqui atrás, ó. Tem mais engrenagens, ó. Pra completar, pra fechar. Tem mais alguma coisa aí que eu não sei, que eu não tô vendo? Não, é isso mesmo. Tá vendo? Um tanto de engrenagem aqui com o relógio, né? Isso. E o gatinho. O que é que acontece? Nessa parte aqui o relógio, nessa parte aqui o leão. Na parte de trás, as engrenagens pra combinar. Porque até a tatuagem pra fechar tem que ficar um fechamento legal, né? Tem que combinar todas as tatuagens pra não ficar um negócio, tipo, nada a ver. Então eu completou aqui, ó. Aí virou isso aqui, ó. Bonitão. Ó. Viu pra ver? Deu. Foi. E por enquanto é isso. Essas são minhas três tatuagens, que na verdade agora são duas. Eram quatro. Eram quatro. Eram quatro. Virou? Três. Não. Três. Não, eram... Um, dois, três. Eram quatro, dois, três. Duas horas depois... Uh, uh, uh. Tô pensando. Era pra ser... Ah, enfim. Tem duas tatuagens agora, tá? Tem essa aqui e essa aqui, que é uma só. Não, mas você não... Você considera duas? Considero duas. É. Elas se complementam, mas é duas. É. Verdade. São duas tatuagens. É mesmo quando eu fazer um atrás aqui na sereia e outra coisa. Eu tenho três, então. Então são três tatuagens e a quarta tá tampada, que era a cruz aqui, que teve que tampar por causa do... Agora que você falou que eu vi que tava pra ver. É, realmente. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aqui. Eu também não vi que tava pra ver, não. Agora que eu vi. Olha ali. Realmente dá pra ver o negocinho aqui. Achei legal o que ele deixou. E você quer fazer mais tatuagem? Ah, por agora não. Por agora eu tô de boa, mas se eu for fazer, igual eu te falei, eu queria fechar o braço, mas o ombro... Nossa, eu acho que sacamos que ia ficar bonito de você, mas eu não ia me matar também, porque eu concordar. Fechar aqui e fechar um peito. Não, ia ficar igual o The Rock, né? Eu ia ficar bolado. Eu acho que é bonito, né? Eu ia ficar só ia andar assim, ó. Eu só ia querer tirar foto quando você ia sem camisa. É, sem ideia. Não tem coragem, não. Não tem coragem, não. O peito eu tenho, mas pra pegar o peito tem que pegar o ombro, então... Mas, é, é. Ah, o ombro é foda, velho. Mas, sei lá, não pretendo... Por agora eu não pretendo fazer mais. Se eu for fazer, vai ser provavelmente nesse braço aqui. Esse braço aqui eu não pretendo ter nada, deixar ele limpo, até porque... Sabe qual é a estratégia, Bárbara? Hum. Dos maromba? Por que você acha que eu fiz a tatuagem aqui no direito e não no esquerdo? Hã? Por que você acha que eu fiz a tatuagem no direito e não no esquerdo? Porque o seu braço é maior do lado? Porque o meu braço esquerdo é maior e tem mais veia do que o direito, entendeu? Sim. Aí se tiver que tirar, só ó. Só assim? Porque a tatuagem tampa, entendeu? Eu tampa as veias ali. Não dá pra ver as veias que eu tenho aqui. Entendeu? Tendi. Fica a dica aí, ó. Gente, esse foi o vídeo de hoje. O Victor é muito alto e muito baixo, aí fica meio que... Aí, agora ficou bom. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike pra gente saber também. Não, deixa o dislike não, tá doido? Não queima, né? Deixa o dislike. Mas a gente tem que saber se a pessoa gostou. Não, não gostou, você não faz nada. Não gostou, você não faz nada. Deixa no comentário sugestões. É, foi o comentário, beleza. Então, é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Valeu, galera. Beijo, até a próxima. Até mais, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho